e começar você sobreviveu para ver o galã para com isso você gostei de um forró você gostei de uma festa junina aliás para mim a melhor época do ano em junho adoro 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 tinha uma época que eu saia procurando pra junina em Goiânia nos interiores era muito bom vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá e aí meus queridos minhas queridas vamos continuar o nosso trabalho de associação de resistores vamos lá nós paramos essa questãozinha aqui dá um minuto hein acabei fazendo a três e eu vou deixar um minutinho para vocês bater a cabeça aí depois foi o que eu falei gente Ivana tá me ouvindo eu sou a favor da hashtag festa junina em setembro só tem que ter festa junina em setembro não Bernard não vou mostrar o cabelo não cara eu gosto de aqui o chapéuzinho custei ajeitar entendeu vou deixar desse jeito aqui e aí galera então vamos lá um minuto para vocês nessa questãozinha aí para a gente afiar aí o afiar o machado para a gente poder trabalhar então vamos lá um minuto para vocês já quem encontrou já manda a resposta não se intimida não tá aquecendo ainda Matheus porra rapaz é quarta aula você ainda tá aquecendo eu vou pôr esse laptop seu lá no sol você vai fazer esse aula lá no sol então pegar no tranco e olha aí já deu uma resposta para letra a e aí 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 eu vi eu vi que você fez E aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos fazer? Então vem comigo. No circuito esquematizado, a DDP entre os terminais A e B vale 100 volts. Um. Determine a resistência equivalente entre os pontos A e B. Olha que legal, terceiro ano. Então eu vou chamar isso aqui, vamos dar um nome para esse nó. Vou chamar esse nó aqui de C. E esse nó aqui, que nome que eu daria para ele? Você concorda que daqui para cá teve uma resistência, não teve? Ah, teve resistência, muda o nome. Daqui para cá não teve resistência. Então não vai mudar o nome, eu vou chamar aqui de B também. Eu vou calcular a resistência equivalente entre C e B, posso? C. B. O que eu tenho entre C e B? O que eu tenho entre C e B? Você concorda que eu tenho aqui por cima um de 5? E aqui por baixo um outro de 5? Ah, então eu posso fazer C e B igual a 5 sobre 2? Por que 5 sobre 2? Você vai lembrar da associação em paralelo, que eu virei para vocês e falei assim. Como é que a gente resolve a associação em paralelo? Eu olho primeiro, descubro o que eu tenho certeza na associação. Como eu tenho duas resistências iguais, eu divido pelo número de resistências iguais, de resistores iguais. 5 que divide 2. 2,5? Então R e B é igual a 2,5 ohm. Ah, legal, hein? Vem comigo. Então eu tenho, e pediu a resistência equivalente entre A e B, não é? Vamos fazer aqui, eu vou mudar o desenho aqui. A. C. B. De A para C, eu tenho um de 7,5. Está aqui, olha. De C para B, eu tenho um de 2,5. Mais um de A para C, eu tenho um de quanto? 10 ohms. De A para B, né? Eu tenho um de 10 ohms. Está aí, respondida a letra A. Fácil, né? É claro que isso aqui é o exercício 4. Daqui a pouco você já vai ter uma habilidade. Você vai bater o olho, vai ver o A5 paralelo com o 5, dá 2,5. 2,5 com o 7,5, 7. 10. Acabou, morreu o next the cash. Está certo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Olha a letra B. A letra B vira para mim e fala assim, ó. Quanto vale a intensidade da corrente elétrica no resistor de 7,5 ohms? Você vai concordar comigo que entre A e B tem 7,5? E ele virou para mim e falou assim, ó. Olha o que ele falou. Paguei o errado. E ele falou assim para mim que entre A e B tem uma DDP de 100 volts só. Foi ou não foi? Então entre A e B... Eu tenho uma DDP... De 100 volts. Então essa DDP vai fazer surgir nessa resistência aqui, ó. Uma corrente. Ah, perdão. Entre A e B eu tenho 10. Pensei uma coisa e escrevi outra. Entre A e B eu tenho 10. Eu tenho 10. Uai, se entre A e B eu tenho 10, é a corrente que está passando pelo... A corrente que passa pelo de 7,5 não é o que passa pelo de 10? Vocês entenderam? Deixa eu fazer de outra maneira aqui. Acho que vocês não entenderam ou não. Deixa eu fazer de outra maneira aqui. Aqui é B. Aqui é C. Aqui é B. Aqui é 2,5. Aqui é 7,5. E aqui é 2,5. A DDP entre A e B é 100 volts. Ah, então... Se a DDP entre A e B é 100 volts, quem que é a corrente que passa entre A e B? Não é a corrente total? Então eu vou fazer assim, ó. U igual a R vezes I. A DDP total é quanto? A DDP. 100. Quem que é a resistência total? 7,5 com 2,5? 10. Agora eu encontro a corrente. Então a minha corrente total é 100 que divide 10. 10 amperes. Minha corrente total... 10 amperes. Isso é a letra B. O que seria a letra C? A intensidade da corrente elétrica em cada um dos resistores. Ah, olha que interessante aqui, ó. Vou colocar aqui de vermelho mesmo. Aqui está chegando 10 amperes. Você concorda que essa resistência, essa corrente está havendo dois caminhos idênticos? Ah, então ele vai dividir pelo meio. Aqui é 5 amperes. E aqui é quanto? 5 amperes. Fácil, né? Uau, 10 perguntas. Isso, 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 isso. Isso aí, Felipe. Então a corrente em cada resistência, eu chamar de I1 igual a 5 amperes. Perfeito? Conversa comigo. Dúvidas? Então nós vamos para o próximo exercício. Que é um pouco melhor do que esse. Olha esse aqui. Façam ele para mim, por favor. Um minuto. Para vocês, quem encontrar a resposta, me fala. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Isso aí. Exatamente. Certinho, Rafael. Certinho, Felipe. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza, beleza. Muito bem, Felipe Nogueira. Muito bem, Felipe Nogueira. Eduardo, você só esqueceu de colocar a unidade. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Então, vamos. Esperei, eu ocupo o dia. Agora é comigo. Lucas, tem que dar uma olhada na sua estratégia de resolução do exercício. Vamos lá, então. Olha só. Vamos lá, vamos dar nome aos nós. Isso aqui é o nó. Nó, pessoal, é um ponto de conexão de elementos, um ponto de visão de corrente. Esse nó aqui eu vou chamar ele de A, que não tem outro elemento, né? A aula que vem eu vou falar para vocês de curto-circuito, instrumentos de medida, fusível. Aí esse lance do nó vai ficar mais claro na cabeça de vocês. Mas, por enquanto, é isso aqui que eu quero que vocês tenham em mente. É, muito diferente, né, Lucas? Lucas, uma resposta é da outra. E aqui é quem? B. Eu vou, de A para B aqui por cima, eu tenho um de 7, não é? Vou chamar aqui, ó. Vou chamar esse aqui de C. O que eu tenho absoluta certeza? O aluno sempre me pergunta, Alain, por onde eu começo? Por onde eu devo começar? O que eu devo fazer? Qual é o caminho que eu tenho que seguir? Essa pergunta que só você pode responder com a sua maturidade, com você tendo mais habilidade. A resposta é simples. Comece por aquilo que você tem certeza. Comece por aquilo que você sabe que está certo. Vem comigo. Esse de 1 e esse de 6, eles estão em quê? Você percebe que está em sério? Por que está em sério, professor? Ó, simples. A corrente que passa aqui, é a mesma que passa aqui. Ah, então aqui em cima eu tenho um de 7? Tem. Ah, professor, e esses dois aqui? Ah, esses dois também estão em sério. Porque esse e esse é percorrido pela mesma corrente? 2 mais 4? 6. Hum, professor, então você está me dizendo que, a rigor, o meu circuito está ficando assim. Olha só, vamos lá. Ele está fazendo isso. Eu vou fazendo desse jeito e daqui a pouco vou começar a mudar os formatos, sabe? Porque eu acho mais fácil desenhar e você não tem que ficar preso a um formato. Aqui em cima eu tenho um de 7. Aqui é o meu potencial A, potencial B, B, A. Aqui embaixo eu tenho 6 e aqui eu tenho quem? 3. Aqui eu tenho quem? 5. Ah, e agora, professor, o que eu faço? De novo, o que você tem certeza? Qual é a sua absoluta certeza? Você concorda comigo que você sabe que esse de 3 e esse de 6, eles estão em paralelo? Estão ou não estão? Uai, ele não está ligado, o de 3 não está entre A e C e o de 6 não está entre A e C? Uai, é verdade, claro que é verdade. Vamos fazer o paralelo de 3 e 6. Quem que é o paralelo de 3 e 6? R, A, C. Produto pela soma 18 por 9, também chamado de 2? Quem não está lembrado, resistência em paralelo, duas resistências é produto pela soma que nós chamamos, colocamos produto pela soma, para você não esquecer. Uai, Alain, então o meu circuito mudou de novo? Mudou, mudou de novo. Seu circuito... Alain, eu tenho que desenhar sempre. Amigão, amigona, deixa eu contar um segredo. É assim que você aprende a resolver circuitos. Calcular a resistência equivalente. Redesenhando. Quantas vezes? Até ficar claro para você. Quando você dominar, amigo, aí tudo fica mais fácil. Então, o que eu tenho aqui por cima? Eu tenho por cima uma resistência de 7. E aqui por baixo eu tenho uma resistência... Olha o que eu tenho aqui por baixo. 3 vezes 6, 18 por 9, dá 2. Aqui é o ponto C, né? E aqui eu tenho o ponto de quanto? Uai, Alain, então agora o que eu tenho absoluta certeza? Mas você tem absoluta certeza que esses dois aqui estão em sério. Uai, Alain, então acabou o meu exercício e acabou mesmo. Porque o que eu tenho aqui por cima, ó... Eu tenho... Vou fazer aqui embaixo. Por cima eu tenho um de 7. E por baixo... Ficou feio. Por baixo... Eu tenho um outro de 7. Ah, então 7 que divide 2. 3,5. Uma outra maneira, ó. Resistência em paralela. R sobre N. Número de resistores iguais. Então 3,5. 3,5. Está aí a resposta. Converse comigo. Que eu vejo aqui o que os meninos estão falando no chat. Muito bem. Feliz eu fico por você ter acertado. Repito. Claro que eu repito. Olha só. Entre A e C. Aqui, ó. Entre A e C eu não tenho um de 6. Entre A e C eu não tenho um de 3. Então, esse de 3 com esse de 6 estão em paralelo. Foi o que eu fiz aqui, ó. Se você quiser visualizar, se você achar que fica melhor, olha só. Se você achar que fica melhor, eu vou fazer isso aqui, ó. Aqui, ó. É A. Entre A e C eu tenho um de 6. Entre A e C eu tenho um de 3. Você falar que você quer C também, ó. Não está errado, não. 3 e 6. Aqui é A. Aqui é C, ó. Com o tempo, você vai... Com o tempo e com você resolvendo exercícios, isso fica mais fácil. Mas, Meg, é assim mesmo. É assim mesmo. O que é que você vai fazer? Refazendo. Eu preciso que vocês ponham uma coisa na cabeça de vocês. Vocês sempre se perguntem. Tem uma maneira mais rápida? Tem uma maneira mais fácil? Olha o que eu vou falar. Só sabe o que é um caminho mais rápido quem já passou por um caminho mais longo. Então, esse caminho mais longo não quer dizer que ele é pior, não. Esse caminho mais longo é o caminho necessário para você entender as etapas. Eu não posso sair queimando as etapas com vocês. Eu preciso que vocês entendam essas etapas. Porque daqui a pouco o circuito fica mais simples, fica mais rápido. E veja bem, essa questão que eu estou resolvendo com vocês é a cinco. É complete a frase, ligue os pontos. Eu preciso que você treina. Tá certo? Terezinha, você entrou aqui na sala. Quer dar um recado? E aí, Alan, tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Como é que você está? Estou bem. Eu queria te ver. Não tive esses dias. Ah, que legal. Deixa eu ver você aqui. Deixa eu colocar mais câmeras aqui. Tem tanta coisa aqui aberta. Ah, o Ivan, não é, Terezinha? Terezinha, eu estou falando com os meninos que eu estou... Ah, mas onde está forró, gente? Pois é, Terezinha, eu estou começando as minhas aulas desde o dia primeiro com isso aqui, ó. Ô. Ô, saudado, um forró, viu, Terezinha? Não, eu falei hoje lá no grupo, né? Eu falei, gente, estou contada de dançar um forró, saudade de um arrastapé. Você sabe que eu fazia aula de forró, né? É, você já me falou. Ah, vou te falar. Terezinha, uma das maiores terapias que eu fiz na vida foi o forró. Muito bom, muito bom. Eu quero aprender. Estou dando forró, mas eu... O que é? Eu quero... Eu sei dançar forró, mas eu quero fazer dança de salão para aprender. Faço. Excelente, excelente. Terezinha, eu estou falando com os meninos, até falei para a Ivana, que eu vou arrumar uma dor de cabeça para a coordenação. Eu estou lançando a hashtag Festa Junina em setembro. Deus, eu passei aqui agora para dar um recado. Por favor, Terezinha. Para dar um recado. Cadê o metralho? Metralha? Você entrou no grupo? Não, não pediu autorização aqui, não. Não, Ivan. Não, não estou vendo ele aqui, não. Deixa eu chamar ele aqui. Só um minutinho. Tá bom. Então, eu vou responder uma aluna aqui. Deixa eu ver aqui. Ok. Matheus, você entendeu o que você tinha errado, meu querido? É, interpretar o desenho é fundamental. Aí é que tá, gente. Olha, o que eu vou falar para vocês parece que é um paradoxo, mas não é. Nós vamos fazer todos os exercícios do mesmo jeito. E todos eles vão ser diferentes. Entendeu? Todos do mesmo jeito e todos serão diferentes. Porque se eu mudo a posição de uma resistência, eu mudo toda a interpretação. E você sabe quem cobrou isso? O Enem, dois ou três anos atrás. Ele pediu a relação, a razão entre duas associações diferentes dentro de um mesmo circuito. Pode falar, Terezinha. Calei. Ele entrou. Metralha já entrou? Não, pedi autorização. Deixa eu ver se é ele, Alain. Metralha? Acabou de pedir. Agora sim. Entrou. Metralha, fofinho? Metralha. Você vai dar um recado? Você primeiro. Peraí, peraí. Deixa eu só dar o comando aqui. Tá vendo a Ivana? Ó, Alain. A Ivana em nós. Tô vendo. Vamos te falar. Terezinha. Oi, Metralha. Ó, vocês estão tudo em clima de carnaval. É carnaval, né? Fica que chama esse trem aí. Carnaval. É carnaval. É me calma um trem. Achei legal. As bandeirinhas desse ano. Um monte de máscara. Me calma um pouco disso. O que é isso? Vamos apresentar pra vocês. A magista no lar. Ex-foro na areina. O cavalo a selar. Ex-foro na areina. Ex-foro na areina. Uma toca invocada Um vingente no chapéu Sinto uma noção Sinto um pedaço do céu Desculpa, galera de Calvó Desculpa, galera de Calvó Desculpa, galera de Calvó Desculpa, galera de Calvó Desculpa, cara Desculpa, Betralha, travou Desculpa, Betralha Desculpa, Betralha Desculpa Que aí? Ô Ô Ô Isadora Você fica toda hora printando e tirando essas fotos Depois você vai me mandar, hein? Vai mandar? Nada, não printa não Tem direito autoral Já filmei, vou mandar lá no grupo já gravei, já metralha, a Felice quem mais tem meu quem tiver meu contato já manda pra mim tá bom? no whatsapp tudo bem meninos metralha, desligou a música um pouquinho, vamos falar sério agora passando pra dar um recadinho amanhã é sábado, vocês ainda terão aula se fosse algum tempo atrás, eu diria pra vocês amanhã a gente se encontra na festa junina mas foi adiado pra 2021, tem setembro não viu, Alain? eu tentei eu tentei, Terezinha é ano que vem aí a gente chama os meninos do terceiro ano como convidados especiais desse ano pra curtir a festa que eles não tiveram bem, gente, atentos aí no final de semana sobre o simulado teve gente que já acessou, já tá recebendo resultado já tá analisando aí os acertos e os as falhas os erros corrigir essas rotas aí também, tá? Terezinha, sabe uma coisa uma coisa boa deles, a maioria a maioria olha só como é que é Alain tanto que o negócio é espetacular a maioria esmagadora tá aumentando a nota que maravilha, hein? é quer dizer tá dando um bom resultado o trabalho outro dia eu tava conversando com eles e falando da diferença de quando a gente começou esse processo pra agora, né? tanto que a gente tá mais mais ciente mais maduro tanto a gente professor quanto eles alunos, né? acho que a gente foi melhorando e e e e também cabelo difícil, né? cabelo, né, metralha? é ele tá desacostumado com isso, gente eu tenho muito cabelo perto da boca qual o tamanho do bigode? respeito, né? bigode, respeito aí aí ele fica exibindo essa nossa senhora doido pra ter e tinha cabelo grande quando era novo, né, metralha? cabelo no meio das costas é tá vendo? então tá, gente foi muito bom ver vocês de novo até amanhã eu gosto de ver as carinhas pra matar a saudade metralha oi e aí a data do de entrega do simulado é até dia 19 até dia 19 é dia 19 eu vi ontem no grupo ele falando com o Cebolinha corrigindo lá é é dia 19 mas não deixem pra fazer nesses últimos dias seu sistema pode travar sua internet pode falhar né, metralha? é e isso é contra o seu né, por exemplo você tá fazendo se travar e eu preciso pelo menos de uns dois dias pra liberar a prova então já arrebenta lá Ana Júlia quem que foi o paredão? Luiz, Sérgio e Raul? eu pus todo mundo pra votar vai aqui em casa nossa senhora ô Alain Alain você que já é eliminado você pode votar entra lá e volta eu não fui eliminado não, fofinho ó, o dedinho ó fui eliminado vota lá vota lá Luiz, Sérgio e Raul Luiz, Sérgio e Raul campanha fora Raul fora Raul mix intrigas mix intrigas quem que escolhe as duplas que vão competir? Ana Júlia ela manipula a votação os mais votados vão pro paredão então tá bom Ana Júlia Cadê a Isabela? Cadê a Belinha? não tá aí, né? então tá então vamos lá, Terezinha que eu tenho aula daqui um pouquinho vamos, gente beijo pra vocês tudo de bom beijo, Ivana saudade beijalando obrigado 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 pela presença e participação faça mais isso a magia está no ar beijo de resultado pra eles Ivana sobre a aula eu estou no areia o cantar o cantar o cantar isso é coisa de cimento uma peca invocada e aí, vamos lá? vamos trabalhar, galera? vamos lá? vamos muito bom é isso aí crianças foi legal isso, né? essas interações eu acho massa pra caramba olha só ok essa questão 5 tranquilo, crianças? tamo junto? bom, mais um? vou passar mais um pra vocês se divertirem crianças, tem que refazer? todos logo logo eu solto uma listinha hard pra vocês vamos lá vamos lá façam Alain Oi você também está permitindo a entrada? estou está aparecendo? não é porque eu falei mas eu nem apertei aqui o negócio já deu certo você quer que eu paro te permitir? fica pra você? não tanto faz você conhece todo mundo, né? não, mas eu vou deixar pra você então Ivana é, porque pode ter algum nome assim estranho aí eu espero um pouco tá bom deixa contigo então valeu vamos lá crianças um minuto pra vocês aí essa questão é um pouquinho mais trabalhosa mas a hora que você pegar o jeito uma pancada só tá bom Pronto? Aguenta aí, peraí. Esperando. Tchau, tchau. Por onde nós vamos começar? Por onde eu tenho absoluta certeza. Muito bem, a galera que tá mandando aí pra mim, todo mundo acertando. Olha aí, galerinha. Tá mandando bem. Feliz pra caramba. Não, Felipe. Não cria uma regra, não. Começa pelo que você sabe. Nem todos estão em paralelo primeiro. Você quer ver como é que quebra a perna do candidato? Olha só pra pergunta que eu vou fazer. Meg, reveja suas contas. Sua associação. De preferência, sua associação. Yasmin, beleza? Muito bem, Isadora. Olha só. Olha só. Que coisa, hein? Tranquilo? Então, vem cá. Olha que pergunta que eu vou fazer pra vocês. Como é que desarma um candidato que chegou pra isso aqui e não praticou o suficiente. Olha a pergunta que eu vou fazer na próxima aula. porque, como o tempo passa rápido, né? Falta aí menos de um minuto pra encerrar a nossa aula. Então, nós vamos encerrar esse momento, essa aula com a nossa tradicional leitura de minutos de sabedoria. que tá legal, com o fundo com a alamança. E vamos ver o que vai sair pra nós aqui hoje. Terceiro ano. Olha que legal. Cuide bem do seu corpo, dando-lhe alimentação sadia e frugal. Não há muito de carnes nem de bebidas alcoólicas. Não se esqueça também que a alma precisa de alimentação. Procure ler bons livros. Faça da leitura um hábito diário. Não é só de pão que vive o homem. É também da sabedoria. E esta você encontrará dos bons livros. Companheiros deliciosos e cheios de ensinamentos úteis. Olha que lição fantástica com a turma de terceiro ano. Tá buscando entrar, buscar a sua vaga numa grande universidade. Fico muito feliz de ouvir isso que o Metralha falou pra vocês. E pra fechar, eu costumo falar aquilo que eu gosto muito de falar. Liberdade é dar todos os mesmos pontos de partida. Quanto ao ponto de chegada, depende de cada um. Enquanto todo mundo, a maioria dos seus concorrentes estão reclamando, estão criando empecilhos, vocês estão aproveitando esse momento, estão se adaptando, estão estudando, direcionando toda a sua energia pra chegar onde você quer chegar. Tá certo? É assim que se escreve uma história de sucesso. É assim que se escreve uma boa trajetória. Muito obrigado, meu amigo, pela atenção, pela presença de 90 e tantas pessoas. Obrigado, Ivana, mais uma vez pela parceria. Vida longa e próspera. Bom final de semana pra todos vocês. Tchau, tchau! Tchau! Um forró nerd! Tchau! Daqui a pouco eu subo a aula! Alô, Alain! Alô! Tchau!